Tenho duas palavras para vocês, aí vocês começam as perguntas. Todo mundo tem o que é isso, não? Então, a peça que a gente está fazendo é vermelho, baseado no Red, do John Loder, com a tradução de Raquel Livano. Na realidade, é a tradução da peça mesmo, não é nenhuma adaptação, não é nenhuma adaptação para o Brasil, é a peça ideal com a tradução da Raquel. Não sei se a pergunta tem que falar algumas palavrinhas antes de vocês começarem. Não, acho que na entrevista vai rolar tudo o que tem a resposta do mundo. Agora, vamos lá. Então, na questão... Na questão, vamos lá. A questão da tradução da Raquel, ainda mais por ela ser atriz, ela facilitou o trabalho de vocês? A tradução dela é excelente, é de altíssima qualidade. É um texto realmente muito difícil de traduzir, porque ele tem uma linguagem bastante elaborada, e você tem um certo conhecimento de artes práticas, do movimento ao Mano dos Pais, ele se refere, não. Então, os termos que ele usa são muito específicos, em algum momento. Ela foi extremamente feliz na produção, a produção realmente é muito boa, nesse sentido, e naturalmente, pelo fato de ela ser atriz, também tem o que a gente chama de invocadura, aquela coisa que, apesar de ser um texto elaboradíssimo, ele é gostoso, é fácil de falar. Então, ela está me feliz dizendo. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, quem sabe aí vocês... Com certeza exigiu muito dela, em termos de pesquisa, em relação às práticas e todo o movimento a que a gente se refere, e ela fez isso muito bem. Muito queixou muito claro para todos nós. Porque a gente acabou fazendo um mergulho aí nesse universo, nos últimos quatro, cinco meses. Esse mergulho está no meio ainda, mas vamos continuar até o fim da temporada estudando, porque, apesar de, quer dizer, sempre é assim no espetáculo, conheço aqui particularmente, a gente além de tudo se apaixonou pelo que a gente estava estudando, e vamos continuar nesse mergulho. Mas até é engraçado falar da Raquel também, porque houve um incidente na descoberta desse texto, que é curioso, que eu estava fazendo o resto, que foi o meu último espetáculo, e a Cintia Grave aqui, a gente literária, do resto, ela foi assistindo o seu espetáculo nos últimos dias e me levou um texto. Eu disse, eu acho que esse texto pode interessar a você, um texto em inglês. Eu li e no dia seguinte eu liguei para ela e fizeram um reto. Eu disse, eu quero esse texto, esse texto eu quero comprar esse texto. Começamos a negociação para comprar o texto. E aí, a gente faz o outro. E a Raquel é a minha amiga, e a gente se conhece há muito tempo, eu estava já buscando um texto para ler, eu leio sempre um texto de teatro, e ela foi a Nova York, assistiu a peça lá e comprou o livro em inglês. E a minha irmã falou, olha esse espetáculo, tem tudo a ver com o seu perfil, tem tudo a ver com o seu perfil do seu pai, guarda essa semente. Eu li, me apaixonei e liguei para ele. E a gente começou a se contar sobre o que ele tinha lido e sobre o que ele tinha recebido. E no meio da história, a gente descobriu que era a mesma peça. E na verdade, foi a peça que achou a gente. Normalmente acontece. Bom, a peça se passa no ateliê, do estúdio do Marco Kouttko, em 1958, 1959, num momento de crise do Routko. Era um momento até que foi abordado por muita, muita sabedoria, pelo, sabe, o Chama, aquele livro Poder da Arte, que analisa exatamente esse período de transição na obra e na vida do Routko. Quando ele percebe a encomenda do edifício Sílvio, para fazer murais para o restaurante de Forcísmo. E, na época, ele recebe uma oferta, de cada espada, 35 mil dólares, que era uma fortuna, na época, que seria, se fosse só a corrigir, a corrigir, a inflação, dá de um, dois, três bilhões de dólares, que estamos hoje, mas se levar em conta o mercado que não existia na época, esse mercado que o milionário ali de arte, seria o equivalente a uns 20 milionários de dólares para ele pintar oito ou nove murais. Então, é um momento, digamos, ele era considerado o pintor mais famoso, o mais importante do mundo, na época, e ele recebe essa encomenda e precisa de um assistente, esse assistente que é o Bruno Varios. É o Ken. Ele chega quase como numa entrevista de emprego para trabalhar com o Roto, e o Roto é uma das figuras mais enigmáticas das artes visuais, ocidental, é uma das figuras mais interessantes, ele se vê diante dele e ele aproveita essa situação para tirar tudo o que ele pode de aprendizado dessa relação. e ele vai se desenvolvendo, a relação dos dois vai se desenvolvendo ao longo de dois anos e é muito interessante como essa relação se desenvolve, como eles trocam um com o outro e como o que ele traz para ele quase como um catalisador de novas ideias e ele conversa muito com o próprio tempo, com a própria idade. Ele traz essa...